Olá Sr. Telespectador, bem-vindo ao segundo combate da quarta e última jornada da Copa da Campinice 2020. É Gothica Eris contra Matrix. Matrix tem 0 vitórias e 3 derrotas. Está aqui a lutar para a sobrevivência e para não ficar em último lugar. Gothica Eris 1 vitória e 2 derrotas não está bem neste torneio. Gothica Eris já teve melhores prestações, já deixou os seus fãs mais felizes. Mas este torneio não está a correr lá muito bem. Outros torneios virão. A vitória ainda a pode colocar entre os 8 melhores e manter assim a sua tradição de estar entre os 8 melhores. Mas vai ter que enfrentar a sua grande Erky inimiga da Irfa. A vizinha de baixo que vence o primeiro round. Gothica Eris dá um mergulho de humildade. A carneira vai ter que ter muita calma depois deste torneio. A carneira não vai ficar bem. Grande patada ali da carneira. Ali a face direita. Aqueles sons da matriz foram um bocado estranhos. E ali a dar tua bunda na matriz. E agora salvou ali a parede. Se não a matriz saia do rio. Bom contra-ataque do Gothica Eris que massacra completamente a vizinha de baixo. A vitória vai para a última vez. E agora salvou ali a bailar e dar as voltas. A matriz agora está curiosa. E mervaram a mulher para... É aqui um golpe de wrestling de Gothica Eris. Esta mulher faz tudo para ganhar. Isto vale tudo. Não há piedade. Aí a venga na carretada que deu na parede. Até me doou a mim agora. E cá está. Astral Steak no seu melhor. E vai ser o 3 em 1. Gothica Eris a conseguir aqui uma boa vitória por dois rounds de diferença. É essencial. Está com duas vitórias, duas derrotas. Vamos ver em que lugar fica. Depois vou fazer um pequeno vídeo a mostrar a tabela. E a falar um pouco sobre a tabela. Vitória de Gothica Eris. Ouve-se daqui os gritos dos fãs. Obrigado Sr. Telespectador ter visto mais um combate. Até o próximo Bacalhau Is Now. Ah, e com esta derrota a matriz fica em último lugar, claro.